No encontro com o senador e a deputada, estavam presentes vereadores e a direção da Associação Empresarial de Rolim de Moura para discutir ações sobre a construção do prédio do Sesc Senac no município. Bom, o senador sempre esteve, juntamente com a deputada Marinha Raup, preocupados aqui com a nossa cidade, esteve à frente desse projeto. Quando eu já estava antes como diretora, eles já vinham fazendo esse trabalho de estar buscando o complexo do Sesc Senac para Rolim de Moura. Então, agora nada mais justo que uma reunião marcada para tratar desse assunto, está convidando eles para eles se interarem das novas posições, dos terrenos que nós estamos buscando, para que seja instalado o complexo aqui em Rolim de Moura. A busca de proporcionar uma grande oportunidade para a inserção no mercado de trabalho, com a instalação do Sesc Senac no município, o senador disse dar todo o apoio. A gente já vinha trabalhando há algum tempo na alocação do terreno, conseguimos o terreno, está tendo agora, acho que, está vencendo o prazo que a prefeitura tinha dado para o Sesc Senac construir a sua sede aqui. E na próxima semana, possivelmente, não deu para trazer essa semana, mas na próxima semana nós estaremos trazendo, eu não vou estar aqui, mas a deputada Marinha vai vir com o doutor Rubens, que é o superintendente da Fé Comércio em Rondônia, e que vai vir aqui para resolver essa questão com a prefeitura. Nós não podemos perder esta oportunidade de trazer um grande empreendimento, que vai ajudar sobre maneira na área comercial e industrial aqui em Rolim de Moura. Como a maioria das empresas exigem experiência profissional, o programa de aprendizagem só vem a somar para o desenvolvimento do comércio local e regional. Nós entendemos que a CNC, a Confederação Nacional do Comércio, a FEComércio, a Federação do Comércio no estado de Rondônia, tem por missão fazer essa infraestrutura aqui no município, que vem trazendo uma qualificação maior aos nossos jovens, às pessoas que moram no nosso município, para poder ter acesso ao emprego. Claro que com isso também fortalece o nosso comércio. Então nós entendemos que a iniciativa da ação comercial em convidar o senador Valdir Raup, a deputada Maria Raup, a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores, para fazer integrado essa ação para trazer a infraestrutura aqui, ela é altamente positiva. Nós estamos sempre à disposição e vamos trabalhar para que o presidente da Federação do Comércio e o superintendente venham até Rolim de Moura identificar o terreno propício para fazer essa instalação. Nos cursos oferecidos pelo Sesc Senac, o aluno aprende os conhecimentos técnicos, a trabalhar em grupo e desenvolve capacidade crítica para acompanhar as mudanças para o mercado de trabalho. Música